As máquinas não param de imprimir. Nesta empresa, os pedidos dos candidatos e partidos políticos já começaram a chegar e até o final de setembro a tendência é aumentar ainda mais. Até agora ainda não foi preciso nenhuma contratação extra de mão de obra. Com a proibição dos tradicionais cavaletes e também dos outdoors e dos mini outdoors, para não perder negócios, a empresa abriu um verdadeiro leque de opções, de acordo com a legislação eleitoral. São cavaletes, bótons, placas, cartazes, diversos tipos de adesivos para veículos e bandeiras em geral. O Citru, que é aqui na nossa região conhecido como Cardor, que é aquele adesivo que vai no vidro traseiro do carro, placas de até um metro quadrado, bannerzinhos, lonas, tudo material de pequena dimensão. Com a restrição de alguns tipos de publicidade, o empresário acredita que quem já ocupa algum cargo político vai ser favorecido por ser mais conhecido. O outdoor tradicional já há várias eleições que ele foi proibido. Nas eleições anteriores ainda era possível fazer aquele que era o mini outdoor, até quatro metros quadrados. E agora nem esses mini outdoors, nem cavaletes estão sendo permitidos. Eu acho que na realidade, quem perdeu mais com isso foi o candidato a algum cargo público, principalmente aquele que não é um político ainda, exercendo um mandato, que vai ter muita dificuldade de fazer a sua propaganda e se tornar conhecido. Já nesta gráfica tradicional, o movimento ainda está pequeno, mas como estão sendo feitos vários pedidos de orçamento, a expectativa é que melhore nos próximos dias. No momento ainda está um pouco fraca, mas a gente, a perspectiva é que aumente mais próximas eleições, porque começou agora mesmo, né, como se diz a propaganda. Então a nossa perspectiva é que aumente mais, mas no momento a procura, para orçamento, as coisas ainda estão razoavelmente boas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.